Música 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 Hai guys, kali merah Tadam! É um dia muito bom hoje. É isso aí. É isso aí. E nós estamos indo para o parque. Nós estamos indo para o parque. Meu irmão disse que há algo assim. Há algo assim. Há algo assim. Há algo assim? Há algo assim? Há algo assim? É uma luz bonita. Então... Há algo assim. Há algo assim. Não quero ver. Então, nós estamos indo para o parque. Nós estamos indo para o parque. Para ver a luz bonita. Porque é... Na verdade... É 1 de May. Am eu correto? É 1 de May. É dia de hoje. Então... Nós estamos indo para o parque. É dia de hoje. Então, nós vamos ver. E eu vou ver vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. É um dia bonita. É um dia. É um dia. Então, é isso aí. Todas as árvores estão vivendo. Olha a água. É um dia. É um dia. É um dia. É um dia. Tem um monte de car. Então, significa que há um programa aqui. Oh. Até aqui. Eles estão indo até aqui. Então, eu acho que eu vou ir embora. Oh, você pode fazer um pique. Isso é isso eu vou dizer lá. Essa é a¹. Eu vou ver alguém, eles estão tendendo um pique. Oh. Oh, meu Deus. É a¹. É muito bem... É a¹. É muito. Então. Então, a¹ começamos aqui. Então, nós estamos aqui. E estamos procurando uma pique. A¹. Para a¹. A¹. Eu acho que o lugar é realmente full. Todo mundo está aqui. Lembra, pessoal? Na verdade, nós já saímos aqui. Como vocês podem ver no meu previous vlog, aqui é o abandão. Então, agora está full de pessoas, pessoal. Isso é um grande lugar. Isso é um grande lugar, e isso é um grande lugar para o picnic. Para as homenagem. Eu vou mostrar para vocês depois. Então, nós só precisamos para o parque. Oh, meu Deus. De aqui, eu posso sentir o barbeque. Isso é o barbeque. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Eu posso ouvir a música. A música. A música. Ok, pessoal. Nós estamos aqui. Então, nós vamos lá. E eu vou mostrar para vocês. O barbeque. Vamos lá. 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 Vamos ver o que eles têm aqui. Isso é organizado pelo Ministro. Então, depois, por muito tempo, que nós nunca saímos. Então, isso é o primeiro tempo. Eles arrangam. Isso é o primeiro tempo. Eles arrangam. Isso é o primeiro tempo. Isso é o primeiro tempo. Para todos. Para o público. Não precisa sair com a mask. Então, isso é por isso. Nós não estamos usando a mask agora. Então, nós estamos covid-free. Isso é covid-free? Isso é o primeiro tempo. isso é, claro? O segundo tempo. Isso é né? Não precisa aparecer aqui. Isso é o primeiro tempo. Isso é o primeiro tempo. Está embora. E a passo quando está? Você não muda? O segundo tempo. So, gymnastics é o único tempo. Daíra. Tem a músico lá. GER Sergei. E a Starbucks. Tables, e chaves E ae E ae A comida é livre lá quando você vai A comida é livre lá quando você vai Ou talvez lá Ou você tem que pedir Oh, lá Ae Sblaki Eu acho que é E aí, galera Mas não é livre, então você tem que achar Do que você tem que achar Algumas pessoas Eles trouxam seus alimentos Para Eles trouxam seus alimentos Para Barbecue Então, depois, nós vamos a dançar lá Eu vou te dar Então, você tem que ter Free drinks também Eu não vou ter free, eu vou ter Eu vou ter que ter Eu não estou se sentindo bem Se eu não se sentirei É da sua taxa Porque você pagou taxa Então, se você pode lembrar, vocês já foram aqui antes Mas, quando nós vimos aqui, é uma cidade É uma cidade como uma abandona É um lugar vazio Esse é o free, eu acho É uma cidade, uma cidade E uma cidade Oh, é muito bom Eles têm barbeque aqui, vocês Oh, esse cara É um barbeque E eles têm barbeque E eles também têm celebrado o seu bairro Então, você pode ir lá e celebrar o seu bairro Esse é o free Oh, você tem que arrangar com a cidade Você pode ir lá? Eles têm barbeque antes Então, eles têm barbeque antes Aqui, ó Então, pre-reception Pre-reception, você não precisa Ah, eles têm barbeque Não, eu acho que eles têm barbe aqui Aqui, ó Esse é o proprietário É cocktail Ah, eles têm barbeque Ah, eles estão vendendo Cocktails E R$6,00 E R$6,00 E R$6,00 E R$6,00 E R$6,00 Ah, eles estão vendendo Isso é muito bom pra ir ao seu bairro Por que eles tiverem Parece que eles têm barbeque Ah, talvez eles tiverem barbado Talvez, né? Todos estão muito fios Para ir para lá Para o maior tipo de coisa assim Oh, a flor. Essa é a flor que você está falando. Ela está pegando a flor Ah, e depois colocam lá. Isso é muito legal. Isso é realmente um grande lugar, grande lugar. Essa é a playground para os filhos, galera. Eles estão jogando aqui. Então, ambos lados têm playground. Ah, a família está celebrando, eu acho, a birthday de novo. Ah, eles estão celebrando a birthday. Então, essa é a final. Então, essa é a final. Então, essa é a final, galera. Aqui, galera. Oh, eu posso ver o seu barbeque. Ah, você vê? Eles estão fazendo suas flores. 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 Então, essa é a atividade aqui, galera. Isso é tudo. É vazio. Então, ainda... O que está lá? Talvez há uma bíblia lá, talvez. Bíblia, né? Há? É quase a final. Estão na final, velho. Ficou muito legal. Está a gente amarela. Enquilada com o tipo de idade. Mas ainda assim, porque o primeiro é deputado, não está muito calor. Fica. Estou na outra pessoa? Ele só está explorando por cima. Isso é o endo da rua, galera. É vazio. Mas você pode ir lá para explorar. E aqui é o... nós entramos lá, desde a entrada. Então, vamos lá. Então, vamos voltar lá, galera. Minha esposa quer um café. Você quer um café? Nós procuramos para comprar café. Eu acho que eles estão comendo café. Na verdade, tem uma comida gratuita, galera. Eles estão no live, no stage. Eles estão dando sublaki e frizzes. Para as pessoas. Ok, galera. Então, vamos procurar um café. Então, vamos procurar um café. Então, vamos procurar um café, galera. Então, vamos procurar um café. Vamos entrar. So, aqui é o wine. E aí, gente. Então, nós já pedimos. E aí, gente. Nós já pedimos um café. Não é muito caro. Por isso, para você, é... Não é muito caro. Não é muito caro, eu acho. Então, você pode deixar mais. Então, você pode viver mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Nós estamos aqui, gente. Em frente da fonte. Eu acho que eles não vão dançar agora, mais tarde. Antes, depois depois. Eles estão comendo barbeque. Eles estão comendo barbeque. Guys, eu acho que vamos ir lá, vamos ir lá, vamos ir lá, vamos ir lá, para tomar Sublaki, tem um free Sublaki, ah, alguém está dançando já, ah, não, ah, sim, eles já estão dançando, baby, eles estão lá, oh, Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 ah, ah 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 Há um frio, um supláquio Então é como os Grãs se celebram, galera É dia de Slavery, por isso eles se celebram Então, vamos lá Vai paraMaybabababababaa Enguma Gray De nada analizando-se tomo É a jornalista O que é isso? O que nós temos, eles nos dão esse hambúrguer, blacchi, fries e eu tenho esse wine aqui Meu irmão não pegou esse food, eu não quero ver, então vamos compartilhar, baby O que nós temos, eles nos dão esse hambúrguer, blacchi, fries e eu tenho esse wine aqui Obrigado por assistir. O que é isso? We just got our wheel guys free meals So my husband's calling the rubbish deal Food was nice guys Lucky and the burger with fries This was tasty It's not bad It's very good guys They arranged The mayor have arranged this program for everyone So they provide free food And then live band As you can see behind me there's a live band there Because Greek loves music Their traditional music That's their traditional music And it's really very arranged guys Because I can see that if someone left their table Then someone will come right away to clean the tables guys So someone else will go in to take that table again So it's really very arranged guys And now I'm looking Now I'm looking for a toilet to pee Because I want to pee I want to pee now guys Because I have drank one coffee And I have drank a wine too guys I have finished my wine Is that the toilet? Yeah I think Yeah I think that's the toilet I'm gonna go in the toilet guys first Hi guys So we're here now We just had our meal Free meal From there So now we're just sitting here So now guys We're just sitting here We're just sitting here Under the tree guys What time is it now? It's around What time is it now? So maybe 4? 3? I think maybe 3 p.m already 2.20 Oh it's 2.20 Because we left the house At one time 12.30 Yeah we left the house At 12.30 guys And then We drove From home to here So it's like Only 5 to 10 minutes Drive only From the house Music We're enjoying the Great music While sitting here And we're just Looking at all the people Here These two guys They are How do you call it? Rescueers So they are Rescueers Those wearing In orange guys So if something Happened They can rescue Someone They also I've seen Ambulance They're in front They're at the Entrance Guys The keys Alright guys So we're done Guys It's almost 3 p.m Now And The weather Is really good Now So I think Most of the people Are coming And They spend their time Here Until Tonight Yeah So but But us But us We're going home Now guys We're done We're ready Explore the area We just had Our meal And I have I have Filmed I also have Filmed For you guys So That's what I'm sharing To you guys So this How the Greeks This How the Greeks Enjoy Their day During Labor Day So This Is Really Great Experience Actually This Is My First Time To Experience There I don't know How do you call This Is this Festival Yeah Something Like Festival So This Is The First Time I Have Experienced There Festival With Music With Quick Music So That's All For Today Video Guys So I'll See you On My Next One So Don't Forget To Just Forget To Like If You Like This Video Please Don't Forget To Like Subscribe And Share It To Your Friends Guys I'll See You On My Next One Bye Bye Guys Love You All We Are Looking For Our Car Now In The Car Park Guys So We Gonna Go Home See You Guys On My Next One Bye 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 Hi Guys We're here In the car We're at the end We're going home I like this I like the smell of this flower guys It's the lake and smell It's really It's really nice smell That's really It's like somebody That smell Right It's really nice So This is the Main Route We're back home We're We're already At home Guys We're just Biking Here Then We're going To walk Towards Our Apartment So It's only Near Here Wala Kasi Magpag Parking Nandun Sa Tapas Namin It's Always Full Kaya Nagahanap Kami Nang Parking Na Malapit 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 Alright Okay Okay Kala Just making Sure That Is Lock So Lalakad Lang Kami Guys I Need To Throw Dish In The Rubbish What Is That What You're Checking Guys The Apartment That I'm Telling You That Always Is Already One Two Three Four They Are Already In The Fourth Floor They're Doing The Fourth Floor Already Guys I'm Gonna Show You This Once It's Done I'm Interested To See How Long They Are Dog He's Crazy Huh Alright Guys So Yung Bahay Namin Nandin Lang Lakad Lang Diyan And Then Turn Left And Then We're Home Already I'm Gonna Show This Guys Ayan So Ayan So Ayan Lang Yung Bahay Namin Guys Diyan So Second Floor We're On The Second Floor Ito Yung Apartment Namin Baby It's Blubbering Already The Rose This Is The Garden Here Guys Has Lavender My Husband Alright Guys We're Only In The Second Floor That's Why We're Not Using The Leaf We're Already At Home Guys Oops We're Only In The Second Floor Guys That's Why We're Not Using The Leaf We're Here We're Here Obrigado.